Alô amigos do Brock Holy Shot! A partir de agora, você acompanha o VT da segunda etapa da Liga V de Velocross, categoria Fraldinha. Os jovens pilotos do Velocross e do Mato Grosso em ação. A prova é realizada na pista do Sérgio Centrão do Mato Grosso, no domingo 29 de agosto de 2018, o guete 2, Galhardinho, 34, João Vítor, 55, Laura Peixina, 66, Rídio Gabriel, 88, Laura Galvão, Matheus Felipe, 245, 335, Frago, Henrique Brito e Fábio Brito, nº 635. Aí você vê o Holy Shot e quem ganha é o Gil e o Gabriel. Passa em primeiro, abre, boa vantagem em cima de seus aniversários. Esta é uma nova competição. Teve sua primeira etapa realizada em julho, início de julho. E tem seis etapas programadas para a temporada 2018. E aí você vem dando a primeira volta, o Egídio abrindo vantagem, acompanha o Prog de Holy Shot. Holy Shot.wordpress.com Também o Facebook, facebook.com.br. Holy Shot Cross. Egídio, que também é líder da Copa EBS na categoria 50 cilindrados. Como eu disse, vice-líder no Campeonato Paranaense nessa categoria. O Lando atualmente mora em Dourados. Já vai colocando volta em cima de um adversário. Aí você vê o... Numeral 3, 3, 3, 5. Bravo Henrique Brito. Filho do Jacaré, piloto de Rio Verde. Áreas vezes campeão sem matucrocense no motocross. Títulos também no cross-counter. E com seus filhos disputando as categorias de base. Dois filhos do Jacaré estão em ação hoje. Além do numeral 3, 3, 5. O Flávio Henrique Brito. O 6, 3, 5. O Fábio Brito também confete nesta prova. O Fábio que acabou sofrendo uma queda. Aí você vê ele recuperando o terreno. Acabou caindo nas primeiras voltas. E é o piloto mais rápido da pista. Na moto mais potente. Um pouco mais velho. Talvez seja o piloto mais velho entre os competidores. Enquanto isso, o Egídio e o Gabriel, que não tem nada a ver com os problemas dos adversários. Vai deixando o Galhardinho, o número 2, ali para trás. A bateria já chegando na parte final. Aí você vê o Fábio Brito ultrapassando o seu irmão. Briga pela segunda colocação. Dois pilotos de Rio Verde. Aí você vê o Egídio. Já nas voltas finais. Dominando totalmente. Passando por retardatários. Mostrando toda a sua força. Ele que também compete. É um alto abraço. Em alto nível. Compete no Campeonato Paranães. E recebeu a braca de duas voltas para o final. O Campeonato Paranães é um dos mais fortes do país. Na categoria 50 subenturadas. E um dos principais pilotos. Última volta para... Regínio Gabriel, piloto de Dourados. Contrando toda a sua força. Aí o... Leia 3.5, o Fábio Brito. Passando a Laura Cristina, número 55. Últimos momentos. Aí a Laura... Está sendo socorrida. E aí está ele. A ver, Egídio Gabriel. Para vencer... A segunda... Etapa da Liga Verde. Que também foi vencedor na primeira etapa. Vence, Egídio Gabriel. Grande vitória. Aí você vê ele comemorando. Conversando com o Paulo Sérgio. Na razão oficial do evento. O Sérgio com todo o seu carisma. Faz o trabalho... Com Egídio. Animando a torcida. Ali você vê o Paulinho. Paulinho 66. O pai de Egídio. Passando com... Equipamento que o piloto de Dourados utilizou para vencer essa corrida. Aí vai o Egídio. Vai para a galera. Deu um bom carisma. Um presente para a galera do Velocross. Um dos grandes valores. Esportes do Mato Grossense. Representa o estado das principais competições do Velocross e do Mato Gross do país. Aí você vê o pódio. Vitória de Egídio Gabriel. Seguido pelos irmãos Brito. Aí você vê Egídio Gabriel em primeiro. Fábio Brito em segundo. Terceiro. Bravo. Henrique Brito. Muito obrigado. E em breve mais VTs aqui na Roadshot. Até mais.